Oi gente, olha eu aqui outra vez. Hoje eu vim contar para vocês uma novidade. Se você já me acompanha no Instagram, lá no Instagram da A Arquitetablog, você já deve estar sabendo que na nossa loja nós inauguramos uma sessão de materiais gratuitos. Entre eles está o meu e-book Projetos de Prefeitura, que agora está de grátis para você baixar e ler no seu tablet, no seu computador, aonde você quiser. Fora isso, inauguramos também uma aba com materiais gratuitos para você, como memoriais descritivos variados de construção, reforma, regularização, piscina. São dez modelos para você baixar e utilizar como inspiração para os seus projetos. Como se não bastasse, temos ainda os contratos de construção civil. Temos três modelos para contrato de prestação de serviço na construção civil, para você utilizar como modelo inspiração, para você criar os seus próprios contratos para a realidade do seu escritório, do seu projeto. Vou mostrar como é que faz para você acessar. É fácil, vamos lá. Primeiro você tem que acessar arquiteta.com.br. Esse conteúdo grátis está aqui, ó. Compre por curso. Desce até aqui, conteúdos gratuitos. Aí ele vai abrir essa página, tá? Dentre elas está aqui, ó. Os modelos de memoriais descritivos, modelos de contrato de prestação de serviço, o e-book Projetos de Prefeitura, o e-book Instagram para arquitetos, para você fazer fotos bem bacanas. Temos o mini curso de TCC da professora Thaisa Porfírio, o mini curso de perspectiva à mão livre grátis do professor Alexandre Souza. E vamos colocar muitos outros materiais gratuitos aqui para você. Por isso que você sempre deve visitar a nossa loja uma vez por semana, porque uma coisa nova vai estar lá para você. Gostou, né? Eu sei que você gostou. É tudo de grátis. Não se esqueça, é só você fazer um cadastro, se logar e fazer o download de cada um desses materiais, os textuais, exceto vídeos, tá bom? Então, espero você na loja da arquiteta. Tchau, tchau!